A barragem de Boa Esperança registrou 70% de acúmulo de água no reservatório. De acordo com a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a barragem deve chegar à capacidade de 100%, que é a máxima, no começo de maio. Mas com as últimas chuvas, pode ser que o reservatório chegue ao máximo antes desse prazo.